Música Compromisso político né, secretário nacional, partidos verdes de Timor, Zélia Agostinha do Rego, ratou a campanha eleitoral em Berralau e a Campo Veteranos da IBC. Feto, mas ia vivam, ia fatim, ia partidos verdes, ia fatim o troto, ia partindo o troto colhia conaba Feto. Vai ver, itareca da la barra cliu, Feto, ladun ia promove, macaz, ia partido cistelo. Vai ver, é o partido verde dané, partido único, deve que ele promove, mas Feto, ia palco político. Também é justo para a bolsa de apoio a todos, para partidos verdes, partidos jovens, partidos de Nebeque, maior espírito, espírito de Nebeque, atudo dunha e catac, jovens, fortes dunha, jovens, bele, atudo, lori partidos de Nebeque, lori nação de Nebeque, ba oi. Ihabib Angné, presidente do Partido Verdes de Timor, António da Costa Cruz, Lela Huno Hateten, Partido Verdes de Timor, na cloca do Partido Nebeque, precisa ser na contribuição, mas B, tem que adiar o povo de Nebeque. E está pronto, a tua forma, governo ida mai, oi, tem a mansanana, no mozo partido pretilí. Lá é problema da eta, eta lá é problema etuanida, eta ne problema magné, eta mozo partido ida. Mesmo kia, mesmo kia, mesmo kia, persija eta respeita malo. Tos graai! Itané, mesmo kia, mesmo laiakwit, mesmo aintana, vai ver, favor ida eta respeita malo. Estatuto anessan, ia eta niña Constituição. Partido anessan, instrumento politica, batatat partido, povo hili, ni emabaturi a parlamento, atu halor reforma da lei. Atu reforma leis e rebe, defende va partido ni representante. Tira zenda partido honumur sorteu nenne, se continua a campanha eleitoral iha município ermera. Marito da Costa, Dulce da Costa, Txemen. Atu general nortenan, aka neatta aben. keìn. gaur. Atu alone, T